E aí Lua PJ, então salta, salta, salta o Madelão, salta E aí DJ Lua PJ, tem gracinha a porra, tem gracinha a porra, tem gracinha a porra A mavinha aqui do baile, olha o que elas tão fazendo A mavinha aqui do baile, olha o que elas tão fazendo Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo Vão descendo, vão descendo, pois criado o movimento Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo Vão descendo, vão descendo, rebolando de pau O novinha do Tcherecão, desce no chão O novinha do Tcherecão, desce no chão A mavinha aqui do baile, olha o que elas tão fazendo A mavinha aqui do baile, olha o que elas tão fazendo Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo Vão descendo, vão descendo, vão descendo, pois criado o movimento Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo Vão descendo, vão descendo, vão descendo, rebolando de pau O novinha do Tcherecão, desce no chão E aí Lua PJ, cê gracinha porra Porra, porra, porra na cachorra Vai porra, porra, porra na cachorra Vai porra, porra, porra na cachorra